Eu bem que te avisei que eu ia terminar Só serviu pra me machucar Eu não sou palhaça, né? Saindo e escondido Só me dando perdido Meu coração não é a casa da mãe Joana Pra você bagunçar Se você quer bagunça, vamos fazer bagunça Ou você leva a sério a nossa relação Aguenta as consequências dessa traição Aguenta as consequências dessa traição Se você quer bagunça, vamos fazer bagunça Ou você leva a sério a nossa relação Aguenta as consequências dessa traição Aguenta as consequências dessa traição Quem ama fala não Eu bem que te avisei que eu ia terminar Só serviu pra me machucar Eu não sou palhaça, né? Saindo e escondido Só me dando perdido Meu coração não é a casa da mãe Joana Meu coração não é a casa da mãe Joana Eu não sou palhaça, né? Eu não sou palhaça, né? Eu não sou palhaça, né? Se você quer bagunça Vamos fazer bagunça Ou você leva a sério a nossa relação Aguenta as consequências dessa traição Aguenta as consequências dessa traição Quem ama fala não